E a Polícia Civil de Rio Preto tenta identificar outras pessoas envolvidas em uma quadrilha suspeita de roubar uma carga de defensivos agrícolas na região de Ribeirão Preto. O carregamento saiu de Sumaré e seguia para Bahia. Um gerente de uma loja de produtos agropecuários foi preso em Rio Preto por receptação de parte do material roubado. Com o suspeito, a polícia encontrou 44 galões de produtos agrícolas. O material foi encontrado na loja dele, no bairro Macedo Teles, região oeste da cidade. Segundo a polícia, o produto é parte de uma carga que foi roubada no fim do mês passado na região de Ribeirão Preto. A polícia chegou até o suspeito depois que foi acionada pelo dono do produto, que viu um anúncio na internet de parte da carga que havia sido roubada dele. Durante a investigação, a Polícia Civil flagrou o gerente da loja tentando vender os galões. Ele foi preso em flagrante. A polícia investiga o possível envolvimento de um outro homem com o roubo da carga. No total, quase 18 mil litros do produto foram roubados, avaliados em quase 4 milhões de reais. A polícia ainda segue com as investigações para tentar localizar o restante da carga. A polícia ainda segue com as investigações para a carga que foi acionada pela 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 carga. A polícia ainda segue com as investigações para a carga que foi acionada pela 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 carga que foi acionada pela